Todos unidos com o mesmo objetivo, o de promover um ato em defesa dos movimentos sociais diante o processo de criminalização que hoje eles enfrentam. Em Goiás, atualmente, encontram-se presos dois integrantes do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, suspeitos de participarem de organizações criminosas em função de uma recente lei aprovada na Câmara Federal, visando evitar manifestações durante a realização das Olimpíadas. A condenação que está havendo a esses trabalhadores rurais é justamente sobre a luta da reforma agrária. Não há nada a mais no sentido de que praticaram crimes, mas estão sendo enquadrados como integrantes de organização criminosa. Então isso é muito grave, demonstra que esse contexto político que nós vivemos de golpe no governo federal, ele reflete também na democracia dos movimentos sociais e que nós temos que alertar a população e não permitir que isso continue ocorrendo. Espero que essa audiência sirva, seja importante no sentido do debate, mas também da denúncia, das reivindicações e que a gente possa sair daqui e buscar a Secretaria de Segurança Pública, governo do Estado, buscar o próprio Ministério Público para denunciar o fato e visualizar essa situação que está acontecendo nesse momento. Movimentos sociais que militam na luta para a afirmação de direitos no campo e na cidade participaram em peso da audiência pública, que também foi marcada pelo lançamento oficial do Comitê Goiano de Direitos Humanos, que na prática vai denunciar todos os casos que forem constatados a violação de grupos socialmente vulneráveis. Eu acho que o Comitê é mais uma entidade que vai ficar atenta às violações dos direitos humanos e vai lutar para que os direitos humanos sejam respeitados e vai se solidarizar também com aqueles que são vítimas da violação dos direitos humanos.